Oi gente bem-vindo a mais um vídeo aula aqui do canal e hoje eu vou ensinar para vocês uma gola com esse ponto aqui ó ponto é o ponto ver sem deixar correntinha tá vendo aqui lindo então aqui eu fiz essa mostra desse desse ponto tá que é para mostrar para vocês que ele fica lindo em qualquer peça tá pode fazer eu vou fazer ele assim ó subindo e depois vou fazer fechadinho já trabalhando ele fechado tá bom então e se você ainda não é inscrito no canal e gosta de conteúdo como esse não se esqueça de se inscrever no meu canal ativar o Sininho das notificações para deixar para ficar por dentro dos novos vídeos que eu vou colocando aqui no canal compartilha com os amigos deixa o seu like deixe um comentário se você gostou do vídeo né deixa comentário aqui no final do vídeo e vamos aqui para os materiais que eu vou usar eu vou usar aqui esse essas essas daqui ó são com sobra de lã que eu tô reaproveitando né e vou fazer aqui o vídeo com elas essa essa golinha com ela né mas se você quiser fazer também a a gola colorida né e com vários com várias cores pode fazer que também fica lindo né é muito lindo o um trabalho colorido e também esse esse ponto aqui ó você também pode fazer em blusa em tapete em bolsa almofada que também fica muito lindo tá então vamos lá aqui para o nosso trabalho eu vou eu vou usar aqui a agulha número 5 tá eu quero deixar meu ponto bem soltinho vou usar aqui a tesoura para cortar os fios né para arrematar e para começar aqui o trabalho eu vou fazer um cordão com oitenta e uma corrente tá oitenta e uma corrente vai ser o nosso cordão para começar mas se vocês quiserem um pouco solto se vocês quiserem fazer uma gola para dar a volta no pescoço pode fazer a largura que vocês quiserem ou trabalhar em carreira de volta tá que também fica legal então vamos lá né fazer aqui oitenta e uma vamos lá uma duas três quatro cinco seis sete oito nove nove dez onze doze treze quatorze quinze e pronto gente aqui já tá as minhas oitenta e uma corrente agora vamos fazer o seguinte vamos por ela vamos posicionar elas toda aqui ó virada vendo para o lado de esse ladinho aqui para cima tá todinho aqui ó vamos fazer aqui assim que é para não ficar a peça retorcida torta né no final aí vamos vir aqui ó e a coisa todinha aqui para frente vamos fazer aqui um ponto baixíssimo na primeira corrente tá ponto baixíssimo vamos subir três correntes uma duas e três no mesmo ponto aqui vamos fazer um ponto alto aqui eu vou fazer esse ponto vizinho eu vou fazer ele sem corrente tá vai ser um ponto alto vai ser dois pontos alto no mesmo mesmo ponto de base sem fazer corrente vamos tá laçada na agulha vamos pular aqui uma corrente tá vendo aqui é uma na próxima vou fazer um ponto alto e no mesmo lugar mais um ponto alto um ponto alto para formar o vizinho tá só fazer novamente um ponto dois pontos alto pular uma corrente na próxima vou fazer mais dois pontos alto eu tô pegando na perninha de trás aqui ó na perna bem aqui ó tem essa tem essa perninha aqui de cima né tem essa perninha tem essa pegando nessa mas se vocês quiser para pegar na outra também tá eu dou a laçada na agulha e vem aqui no próximo ponto faço dois pontos altos vocês podem fazer soltinho que fica bem legal fica bem fofinho né fazer uma 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 gola com agulha mais mais maiorzinha do que a linha né eu tô fazendo com a número cinco mas vocês podem fazer com a número seis com a número sete fica bem ou fica um ponto bem fofinho bom então vamos lá os dois pontos altos e vai ser assim gente não tem muito é só pular um ponto e fazer dois pontos altos no mesmo ponto de base para formar o lequinho né tá vendo ó vai ser pular uma correntinha aqui e faz na outra dois pontos altos e vai ser assim até o final tá vendo ó pula faz um faz dois pontos alto uma correntinha e pula uma aqui embaixo faz dois aqui pula uma faz dois pontos pula uma e vai ser assim até o final aí eu volto com vocês pronto gente já cheguei aqui no final você vê que não ficou torto né tem que ter cuidado para não ficar torto tá aí aqui ó sem fazer corrente nenhuma aqui eu deixei essa corrente aqui é onde eu grudei aqui né porque eu trabalhei eu trabalhei nesse nesse ponto aqui então fica essa corrente aqui aqui né aí eu venho aqui ó quanto vou vir aqui vou prender na terceira corrente a uma duas três aqui na terceira correntinha eu vou prender aqui meu ponto baixíssimo tá vendo ficando assim só que tem que lembrar que o vizinho que eu vou trabalhar é aqui dentro eu vou vir só aqui dentro e vou fazer um ponto baixo e duas correntes tá já vem aqui dentro faço faço mais um ponto alto eu vou fazer duas carreiras com essa com esse tom de vermelho tá aí na próxima na próxima volta eu vou mudar a cor mas se vocês quiserem fazer de uma cor só de uma cor vocês vão fazendo até a altura que vocês quiserem tá mas eu vou fazer esse aqui com vários tons de vermelho então eu vim aqui no próximo sem fazer corrente nem nada eu vou aqui e vou trabalhar deixa eu desmanchar esse ponto vou fazer de novo vou fazer um ponto alto vocês podem fazer um ponto alto soltinho tá para não ficar fechando eu é como eu falei né eu coloquei oitenta e uma corrente para fazer essa gola que ela passa na minha cabeça mas quem tiver a cabeça e mais que tiver a cabeça e maior grandinha ou menorzinha né aí vocês podem fazer fazer o cordão e medir na cabeça de vocês ou da cliente tá aí se ficar apertado com essas oitenta e uma corrente que eu fiz vocês podem fazer mais correntinha tá mas o importante é quando chegar aqui no final sobrar uma corrente tá sobrar uma correntinha para ficar um ponto alto e uma corrente né para não ficar muito colado no outro tá e dessa forma eu vou trabalhando tá vou trabalhando vou até o final aí eu volto com vocês para a gente trocar a outra cor pronto gente já cheguei aqui no final aí eu já dei aqui já caminhei até a terceira corrente e agora eu vou fazer eu vou aqui dentro vou fazer um ponto baixíssimo tá eu vou cortar aqui meu fio que eu vou trabalhar com outra cor de fio né deixa um fiozinho um pouquinho mais um pouquinho grande para fazer o arremate depois tá aí aqui já vou pegar esse fiozinho aqui ó trabalhar trabalhar com ele é assim ó como eu esse fio aqui ele é um pouco mais grosso né do que esse aqui aqui eu vou usar duas perninhas de linha tá vendo ó para trabalhar para não ficar para não ficar um fio fino outro grosso né eu vou fazer assim vou trabalhar com duas perninhas de linha para o resultado fica lindo né não ficar um ponto mais apertado outro mais solto porque a linha também se você for usar a linha mais fina da diferença no trabalho né aqui ó vou fazer aqui o eu faço as três corrente eu vou fazer aqui meu ponto alto aqui dentro e vou fazendo aqui o meu meu lequinho aqui também aqui eu trabalhei ó você vê que aqui eu aqui foi aqui nesse esse esse begezinho aqui eu trabalhei só uma perninha já esse verde eu também trabalhei duas pernas você vê que não ficou bonito né tá vendo se eu tivesse trabalhado só com a perninha ia ficar mais fino e aqui eu vou fazer aqui vou fazer aqui novamente a mesma coisa vou caminhar vou fazer meus meu leque né sem corrente tá vendo tá vendo aqui agora pegou muito fio aqui pegou todos os fios que estavam aqui atrás ele fica pegando tudo passou tudo aqui para dentro na verdade é para deixar para fora que é para arrematar depois eles todo mundo junto né assim vou fazendo aqui e assim tem que ter cuidado para quando for puxar vou fazer o ponto puxar os dois fios para não ficar um para trás né tem que ter cuidado é para puxar os dois juntos para ficar aqui dentro tá esse trabalho é para não brincar com as cores mesmo as cores que a gente tem em casa pode conectar né a sobra de barbante a sobra de lã que tivemos em casa e brincando com elas as cores pode fazer também um chumbo né um cinza com rosa ou com azul marinho fica lindo né então ficar aí a criatividade de vocês gente eu vou fazendo tá eu vou fazer dessa cor aqui eu vou fazer duas voltas tá vou fazer essa e mais uma aí eu volto com vocês então gente a linha não deu para fazer as duas voltas né a linha não deu para fazer as duas voltas vou usar outra cor de linha tá eu vou arrematar aqui esse fio cadê ele eu vou fazer aqui dentro mais um um ponto baixíssimo cadê você meu menino aqui dentro mais um ponto baixíssimo que é para já começar e começar e começar com outro fio outro fio de linha então vai ser assim eu vou fazer só mostrar para vocês como eu faço arremate né como eu vou colocar outro fio aqui aqui e para começar outra carreira e aqui eu coloquei outro fio eu vim aqui por cima faço ponto faço a corrente uma duas três e aqui dentro mais um ponto alto um ponto alto tá aí quando eu fizer o ponto alto eu já vou direto lá para o meu outro leque e faço dois pontos altos dois pontos altos ó aqui se vocês forem fazer sem trocar os fios né se for fazer só a cor vocês vão fazendo chegar aqui vocês caminha com ponto baixíssimo para dentro do lequinho sobe três corrente e um ponto alto vai fazer o ponto alto dois pontos altos dentro desse lequinho dois pontos altos dentro do lequinho e vai fazendo assim até a altura que vocês quiserem desejar tá eu vou fazer aqui vou fazendo aqui as minhas vou trocando os fios tá fazendo aqui até uma certa altura que eu achar que fica bom no pescoço aí quando eu terminar todinho aqui a altura que eu quero né aí eu volto com vocês falando vendo quantas carreira eu fiz tá e quanto comprimento ficou quanto a largura largura ficou tá aí eu volto com vocês para a gente finalizar a peça vai ser assim quem for fazer ponto vou fazer uma cor só de uma cor vai fazendo sem parar oi gente já cheguei aqui no final já fiz tudo isso aqui tá eu vou parar por aqui olha só que lindo que ficou essa gola que esses tons de vermelho né tá vendo que lindo que fica aí aqui eu vou finalizar aqui com vocês ó deixa eu contar para vocês quantas carreira eu fiz tá tem aqui vamos contar junto uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis de sete dezoito dezenove dezenove carreira tá teve algumas carreira aquele dos tons de vermelhos que eu fiz com duas cores teve uma uma carreira que eu fiz só com a cor porque não deu para fazer com as duas tá e foi ficando assim tá vendo o trabalho bonito né agora para finalizar eu terminei aqui com dois fio porque eu tava trabalhando com o fio duplo né aí eu vou com a minha própria agulha eu vou vir aqui vou escondendo esse fio aqui por dentro tá tá eu como você já conhece eu gosto de esconder o fio no mesmo a mesma cor de linha né se eu terminei com essa cor de fio aqui que essa cor de linha aliás né aí eu vou terminar eu vou escondendo aqui por pela mesma cor tá para não ficar mostrando né o fio aí eu vou vir aqui assim vou escondendo eu já arrematei os outros fios eu deixei só esse aqui para mim mostrar para vocês tá aí eu vou vir aqui dentro vou pegar aqui uma perninha como meu fio tem duas pernas eu vou pegar aqui uma perninha desse fio vou passar aqui aí vou fazer uma amarraçãozinha de leve para não repuxar o fio é a segunda amarraçãozinha já posso apertar um pouco né vou fazer umas 3 amarrações para já ficar fixo e aqui eu já posso cortar o fio aqui mesmo porque eu já amarrei aqui ó eu terminei né eu vou vir aqui corto ele e aqui eu vou escondendo ele aqui dentro ó aqui ficou aqui dentro ficou escondido tá vendo ó ele ficou escondido então não mostra tá agora eu vou mostrar aqui para vocês quantas de largura que eu fiquei aqui a largura a largura dele ficou com 37 tá de largura tá um até com 37 aí eu fechando ela todinha 37 aqui assim ó de diâmetro de diâmetro ficou com 74 se eu fizer assim ó se eu fizer ela todinha se eu pegar aqui assim fazer ela toda a volta dela né de diâmetro deixa eu ver aqui ó 77 de diâmetro deixa eu ver aqui mais um pouco deixa eu ver aqui mais um pouco deixa eu deixar ela afogadinha para não ficar apertado né uns vamos para assim uns 80 80 de diâmetro e de largura de altura ele ficou com 26 de altura tá vendo ó ele fica tipo um cone né a gola aí se você quiser fazer ela reta igual que eu mostrei em Aí se vocês quiserem fazer Ele Igual tá aqui, né Se vocês quiserem fazer Se vocês quiserem fazer ele reto Aí vocês fazem E de volta, aí de volta Aí depois é só Fechar, quando chegar no final Se vocês fecharem, fica ao contrário Igual eu fiz aqui, ó Essa daqui eu fiz ela Eu trabalhei ela assim Deixa eu ver aqui Só que essa daqui eu fiz ela com Dois pontos altos Duas correntes e dois pontos altos Eu fiz um vezinho, um vezinho com dois pontos altos E duas correntes Fiz diferente da vermelha Aí eu trabalhei ela assim E quando chegou aqui, na altura que eu queria Eu fechei Aqui é o ano que eu fechei ela, né Fechei ela pra continuar Como se estivesse seguindo Aí eu... E essa aqui também, ó Essa aqui grandona Essa aqui eu já fiz ela Deixa eu só mostrar ela Que ela é grande Essa aqui ela é enorme Ela dá duas voltas no pescoço, tá? É a gola dupla Aí eu fiz também Essa aqui já é com outro fio Um fio gostoso de trabalhar O fio de lã Que agora eu não lembro o nome do fio Só sei que é da Círculo Acho que é Batique Mais ou menos isso Esse fio É um fio Todo mesclado Ele já vem com esses tons de azul Tá vendo? Aí vai ficando Parece que eu fiz ele listrado Mas é o... Ele é todo mesclado já Com esses tons de azul Lindo, lindo, lindo Nesse fio E eu também fiz essa gola aqui, ó Eu fiz ela com ponto segredo Olha só o ponto Como é que é o ponto Ó Ponto segredo E também já é outro tipo de lã Aí ela ficou assim Aí ela também fica linda no pescoço Ó como é que ela ficou Tá vendo? Toda furadinha Mas quando eu coloco no pescoço Depois eu mostro pra vocês as fotos No final do... Do vídeo Então, gente O vídeo foi esse Tá? Essa linda gola aqui Então, o vídeo foi esse Quem gostou do vídeo Deixe um like Um comentário aí, tá? E se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti